Nesta quarta-feira, dia 21 de agosto, por volta das 20 horas, um paciente da ala psiquiátrica do Hospital Santa Terezinha de Palmitinho, no Rio Grande do Sul, foi flagrado por câmeras de vigilância enquanto incendiava um sofá de material sintético em uma das alas de internação. Uma fumaça preta e densa que, devido à janela aberta, acabou atingindo os demais andares, onde pacientes e funcionários realizaram uma rápida e imediata evacuação do prédio. Pacientes do pós-cirúrgico acabaram tendo que ser removidos para os outros hospitais da região. O incêndio acabou se alastrando rapidamente, porém, graças à rapidez da população local e colaboradores do Hospital Santa Terezinha, ninguém se feriu. O corpo de bombeiros foi acionado para fazer o combate do incêndio e a Brigada Militar, com apoio da Polícia Civil, também estiveram presentes para garantir a segurança. As chamas foram contidas, atingindo apenas o local onde se encontrava o sofá, em um dos andares do hospital.